E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Minuto ProTorque. A maior fábrica de motopeças da América Latina já está cheia de notícias. Vamos a elas? Vamos começar com um assunto que pegou todo mundo de surpresa. Antônio Jorge Balbi Jr. resolveu abandonar a disputa do Ama Supercross. O piloto sofreu uma concussão durante a quinta etapa. Foi obrigado a se afastar das pistas por quase três semanas e julgou não ser interessante o seu retorno. Balbi prefere se dedicar ao motocross. O objetivo principal deste ano é reconquistar o título brasileiro da modalidade. Estamos com você, Jorginho. Boa sorte. Emerson Lott, o bombadinho, se tag representando a ProTorque no brasileiro de Enduro de regularidade. Neste fim de semana ele encara o Enduro dos Pampas. Evento que acontece no Rio Grande do Sul e é válido pelas terceira e quarta etapas do campeonato. Atualmente ele é o quinto colocado na categoria Master. Vamos torcer por ele, combinado? A linha de capacetes de times de futebol da ProTorque não para de crescer. Coritiba, Paraná, Atlético Paranaense, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Figueirense, Fortaleza, Santa Cruz e Náutico já tem seus modelos disponíveis no mercado. Em breve outros clubes serão beneficiados com o produto. Saiba mais em protorque.com barra futebol. Quem aí está precisando de umas dicas de pilotagem? Balbo está lá no canal da ProTorque no YouTube ensinando todos os seus truques. Assista agora mesmo e se prepare para voar na pista neste fim de semana. O primeiro Minuto ProTorque de 2013 encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Em nosso site vocês encontram mais informações sobre estas e outras notícias. Não se esqueçam também de interagir com a gente através das mídias sociais. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.